Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês como estão as plantas após essa semana inteira, praticamente de chuva, agora deu uma paradinha e eu vim mostrar aqui para vocês como é que estão algumas orquídeas, algumas plantas, olha minha jatrofa que linda, com flor, com semente, as estapele, que gracinha. Pessoal, peço desculpa pelos barulhos que eu estou aqui bem do lado do muro e como eu moro na esquina, aí tem bastante carro, moto passando, aí faz bastante barulho. Olha, no geral, as plantas estão todas bem e eu estou surpresa, pessoal, com tanta chuva e como estão com brotos, olha, muito bonitas, todas muito lindas, essa begônia aqui, eu ganhei da Lourdes, olha que coisa mais linda, alguma vai ter, alguma folhinha, vai ter alguma areinha, né, porque o jardim é de terra, então bate água na terra e espirra nas folhas. Mas olha, pessoal, que coisa mais linda, olha esse cacho de flor, pessoal, que graça. Ela ama aqui o jardim, quanto mais ela pega a brisa, né, porque tem o sombrite, olha, vou levantar devagarzinho pra vocês verem, né, então ela não molha muito assim, ela molha um pouco e tá aqui coisa mais linda, olha, muito bonita e com florzinhas. Então, no geral, olha, pessoal, estão lindas as plantas. Olha que graça que a epícia que a Vilma, minha amiga, me mandou numa troca que nós fizemos, olha a Vilma como tá linda, cada dia que passa crescendo. Aqui é a minha flor do Natal, né, olha, que ela já tinha dado um cacho, né, de flor e agora tá com essas folhas lindas. Pessoal, olha que gracinha aqui, esse trevo, esse trevo, não, perdão, esse antúlio roxinho, olha que florzinha mais delicadinha, linda. E tem esse preto também, o meu trevo roxo, olha, tá lindíssimo, olha, é que as florzinhas estão molhadas, né, mas tá uma gracinha, pessoal. Olha aqui, quanta florzinha que abriu, olha, essa aqui é meio roxinha, olha que graça. Minha pata de elefante, aqui está o beijo que a Luiz mandou pra mim, olha que graça, minha roia coração. Ela tá com essa manchinha, porque eu fiz replante nela, ela tava enterrada toda dentro da terra, né, aí. Aí eu fiz replante pra ver se brota. Pessoal, a chuva é o melhor adubo pras plantas. Olha, folha nova do meu antúrio. Eu já tinha mostrado as flores, né, que foi no vídeo das flores do mês de dezembro, que foi a nossa amiga Vilma que lançou. Esse projeto maravilhoso de mostrar todos os meses, né, as flores. Deixa eu pegar aqui esse caládium pra vocês verem. Eu coloquei ele embaixo do sombrite, pessoal. Olha que espetáculo, olha que coisa linda. Cheio de folha nova, olha. Tem uma aqui que tá um pouco tombadinha, mas tá cheinho de folha nova, olha. Olha aí. Olha que coisa mais linda essa pintura. Muito lindo, né? E as orquídeas estão, pessoal, cada vez mais lindas. Deixa eu ver se eu passo aqui por trás do poste. Pra mostrar as raízes pra vocês. Olha pra isso, pessoal. De perto. Olha isso. É raiz, é broto novo. Olha que graça, olha. Tudo verdinhas. Olha, pessoal. Então é mais uma atualização aqui do orquidário, das orquídeas, né, e das plantas da prateleira pra mostrar pra vocês. Olha aqui, pessoal. Olha, tá tomando esse vaso, olha. Não são só flores bonitas, né, mas também raízes, pessoal, olha. Fiquem até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa pra mostrar pra vocês, que eu descobri hoje aqui e tô muito feliz. Aqui está o Manefentes, olha. Uma planta carnívora. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Desculpa, pessoal. Que tá bem apertadinho aqui, tem muita planta. Olha que gracinha, pessoal. Olha. Que coisinha mais linda. Perfeita. A minha simbidium tá aqui, olha. Coisa mais linda. Um broto enorme, olha. Aqui tem mais carnívora, mais nefentes. Olha, pessoal, que encanto. Jarrinho novo. Então a chuva é um verdadeiro adubo pras plantas, né. As plantas gostam muito da chuva. Claro que às vezes nós perdemos algumas, né. É normal acontecer de perder alguma suculenta. É, acaba dando também coxonilhas, algum fungo. Porque elas ficam muito molhadas, mas faz parte, né. As estações. Então a gente tem que ficar sempre observando, pessoal. E sempre acompanhando as nossas plantas. Sempre. Essa daqui é uma do vídeo anterior, olha. Já pendurei ela aqui. Aqui tem uma espata, olha. Olha isso, pessoal. É incrível, né. Olha como ela, com a chuva, renova as energias das plantas. E faz muito bem pra todas elas, né. Aqui também tem outra carnívora, olha. Que é uma que a gente adquiriu há pouco tempo. Olha que graça esse jarro, pessoal. Olha que gracinha. Olha aí. Essas três aqui dentro, meu esposo já tinha, olha. Cheio de sementinhas. Essa aqui veio de brinde, olha. Que gracinha. Vocês até pediram pra mostrar as outras. Daqui a pouco eu mostro. Pessoal, olha as raízes dessa vanda. Que coisa mais linda, olha. Eu fui no Garden pedir pra minha esposa. Ele comprou pra mim essa barba de velho, olha. Vocês acreditam que de domingo pra cá ela já cresceu, pessoal? Olha. Eu vou dividir ela. Que diz que ela é uma bromelinha, né. Eu vou dividir e vou colocar em duas vandas. Olha. Eu deixei ela aqui tomando chuva. Olha, pessoal, que espetáculo. Olha essa raiz. Isso é vida. Olha que coisa mais linda, pessoal. É outra vanda aqui. As bromélias, olha. Que a Vilma mandou pra mim. Estão muito bonitas também. Olha. Aqui no tronco. Já tá tão cheio de planta que não dá nem pra ver mais as bromélias direito. Os peixinhos. Olha onde sai o raiz nessa vanda, pessoal. Olha. Aqui no meio, olha. Que coisa mais linda. Deixa eu dar um giro pra cá. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que gracinha. As carnívoras. Olha. Elas têm que ficar com essa bandejinha. E a gente coloca a água do laguinho, olha. Estão muito bonitinhas, olha. Todas verdinhas. Com essa chuva que deu. Elas estão amando, pessoal. Então, as plantas estão indo muito bem. Deixa eu mostrar esse arranjinho aqui pra vocês, olha. Olha que gracinha. Eu tenho aqui um galho do colar de golfinho, que eu fiquei com medo de perder ele. Ele tá lá no outro vasinho, tem aqui paraguainse, colar de bananinha. Pessoal, olha que lindo que tá. Tá brotando todinho o meu dedinho, olha. Que gracinha que tá. Acho que não tá focando o celular. Acho que ele desfocou. Aí. Olha, pessoal. Acho que eu cheguei muito perto, né? Que graça. Essa denfal, não sei se vocês lembram. É uma denfal branca que eu tenho. Eu fiz replante. Ela estava cheia de coxonilhas, olha. Olha, pessoal, como tá. Olha. Cheia de broto. Coisa mais linda. Então, a chuva é um adubo natural pras nossas plantas. Além das minhas, a maioria ficar na chuva, eu ainda estou colhendo num balde ali também pra aguar as outras. Plantinhas que eu tenho. Aqui tá minha ludiza e a pessoa, olha. Choveu de vento. Ela deu uma boa molhada, ó. Aí eu vou ficar muitos dias sem molhar, né? Porque o substrato tá bem molhado. Tem um sapatinho aqui. Tá demorando desenvolver esse sapatinho. Vou colocar um adubo nele. Mas tá até bonitinho, ó. Ele tem a folha muito bonita, olha. Essas duas aqui são duas do sorteio. Aqui eu e meu esposo ganhamos. Aqui tem esse bambuzinho da sorte na lâmpada. Agora, pessoal, eu vou mostrar a surpresa pra vocês que eu descobri hoje. E eu estou radiante de felicidade. Olha aqui, pessoal. Que coisa mais linda. Essa aqui é uma vanda, olha. É uma vanda amarela. Ano passado ela deu flor. E hoje eu descobri essa coisa linda aqui. Em primeira mão pra vocês, pessoal. Olha que espetáculo. Olha a pontinha das raízes dela. Verdinha. Ela fica em cima do laguinho aqui. As orquídeas estão muito bonitas, pessoal. Essa aqui, olha. Essa floração maravilhosa. Então, pessoal. O vídeo já está ficando longo. Eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer a todos que estão chegando agora. Aos que estão comigo desde o início do canal. Muito obrigada. Gratidão a Deus sempre. Em primeiro lugar. E a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.